Vamos falar de trânsito, muitas alterações que estão sendo feitas nas ruas da capital e a gente quer saber como que o motorista está enfrentando todas essas mudanças. No começo, como qualquer mudança, gera um transtorno. Mas quando essas mudanças são feitas, por trás dessas mudanças vem muito estudo, né, gente? Que é pra quê? Pra melhorar, pra escoar melhor o trânsito na capital. E aí aqui na região do Jardim América, por exemplo, como é que está sendo pro motorista? Eles estão aceitando bem, está tendo muita multa, muita dúvida, né, Camila? É, nesse primeiro momento é natural que eles fiquem atrapalhados um pouco, mas as autoridades de trânsito têm percebido que já o trânsito está fluindo melhor, será? Pois é, Manu, nesse primeiro momento essas mudanças ainda não foram implementadas. Então o que esse motorista que está passando aqui pelo Jardim América está vendo são só algumas placas de sinalização, algumas ruas que eles estão vendo que estão sendo cortadas, o canteiro central, que vão ser transformadas em mão única. Então as mudanças, elas ainda não foram implementadas, então eles ainda não sentiram impacto. Eles estão vendo que alguma coisa está acontecendo aqui na região do Jardim América, né, o setor Jardim América que fica na região sul de Goiânia, que é a região mais populosa, né, que inclusive entrou aí dentro desse cenário de alterações pra dar mais fluidez no trânsito. E isso vem ao longo de muitos anos, esse estudo, como você disse, Manu, é justamente pra desafogar o trânsito aqui de Goiânia. Nós estamos exatamente na rua C-148, que é perto do Hospital Jardim América, que aqui eu vou pedir pro João mostrar pra gente, ó, que já tem algumas placas de sinalização ali, porque eles cortaram aqui o canteiro central. Quem subia aqui pela C-148, passando pelo Hospital Jardim América, não podia cruzar. Ele tinha que entrar aqui na T-63. Agora ele vai poder cruzar, por quê? Essa vai ser uma das vias que vão ser transformadas em corredores pra dar mais fluidez. A C-148 vai só subir e a C-149, que é aqui do ladinho, vai só descer. Pra gente, então, falar um pouquinho mais dessas transformações, são muitas alterações, isso vai ser feito também de forma gradativa, essa é a primeira etapa das transformações aqui do Jardim América. O secretário de Mobilidade tá aqui com a gente, Horácio Melho, vai explicar um pouquinho com a necessidade disso e por que começou pelo Jardim América essas transformações. Bom dia pro senhor, Horácio. Bom dia, Camila, bom dia aos telespectadores da TV Record. Você já disse muito bem na sua fala, né? O Jardim América é um setor tradicional, muito populoso, muito adensado, muitos veículos, pedestres, enfim, todos os modais circulando por aqui. Também é um setor de ligação, né, do Parque Amazônia até a Vila Alpes e outros setores pra baixo. Queremos criar aqui corredores, que a gente chama, são pistas com mais fluidez. Não é pra correr, claro, mas onde vai ter mais fluidez? Pra ônibus, pra bicicleta. Vamos inaugurar aqui, o prefeito nos pediu, o prefeito inclusive é cicloativista, né, que a gente fizesse uma ligação dessa ciclovia que tá sendo mostrada aí, que tem na TME3 já tradicional, até a Vila Alpes, uma ciclofaixa descendo toda 149, vai ser sentido um único descendo. Vai ligar com a ciclovia lá da Vila Alpes e interligar com a TME3 lá do outro lado. Ou seja, o conceito aqui é o seguinte, priorizar os mais frágeis, esse é o conceito dessa gestão. PDS, bicicletas, corredor de transporte coletivo, claro, o veículo é robusto, mas ali tem várias pessoas frágeis ali dentro, grande quantidade dentro do ônibus, mas também não deixar a cidade travada pros automóveis. Jardim América tava muito travado. Por que, Camila, e você disse bem, e é bom que os ouvintes entendem, que vai ser em duas etapas, primeira C-148 e C-149, e as complementares dela lá pra baixo, abaixo da Praça Santos. Pra que as pessoas internalizem bem e façam sugestões da Secretaria de Mobilidade de novas intervenções aqui no Jardim América, que já estão projetadas. São mais oito ruas que devem se transformar em mão única na segunda etapa. Mas queremos fazer isso daqui a dois meses, a segunda etapa daqui a dois meses, ouvindo a população local, fazendo ajuste fino, porque é claro, a gente planeja a cidade, coloca drones, faz as medições, tudo científico, porque uma cidade é viva, o comportamento do condutor pode se alterar. Então é preciso estar online detectando isso. A gente viu agora há pouco as imagens ao vivo do João Roberto, mostrando a praça que foi cortada. Por que, Manu? Essa rua aqui, a C-148, ela vai ser transformada também numa via pra o transporte coletivo, porque hoje a gente tá mostrando aí também ao vivo a T-63, o ônibus ele precisa passar aqui pela T-63. E essa C-148, ela vai ser utilizada também pro transporte coletivo. E aí, atenção pros motoristas que utilizam a C-148, que passa aqui pelo Hospital Jardim América, por quê? Um dos lados vai ser proibido o estacionamento. A gente tá vendo aí as imagens ao vivo agora, que o pessoal tá estacionando dos dois lados. Não vai poder mais estacionar em um dos trechos, porque o transporte coletivo vai passar justamente por aqui. Inclusive, ao fundo lá, a gente já consegue ver que a pracinha, que fica bem perto aqui do hospital, ela foi cortada, ou seja, novas rotas também pro transporte coletivo. Isso pra quê? Pra dar mais agilidade pra esse transporte coletivo? Perfeito. Transporte coletivo tem que ser prioridade. A pessoa que tá sendo transportada lá, tem que entender que ela chega mais rápido, inclusive do que automóvel, pra fazer uma adesão voluntária, esse tipo de transporte, com conforto, qualidade, pontualidade. Agora, só também uma ressalva. A proibição do estacionamento aqui foi muito estudada, pra evitar prejuízo aos comerciantes. Muitos estacionamentos aqui tem recuo na calçada, então vai ser permitido acessar esse recuo na calçada. Agora, priorizar o transporte de bicicletas, de pedestres nas faixas e coletivo, às vezes, tira um outro estacionamento. As pessoas têm que entender isso. Estudar a cidade é planejar pra todos, ver a origem e destino e tentar planejar pra que haja espaço pra todos. Agora, secretário, essas alterações já vão começar a valer neste sábado, a partir das 4 horas da tarde. Vai ser um dia de menos movimento, mas a gente sabe que a segunda-feira chega rápido e o pessoal aí, geralmente, o motorista goianiense, fica um pouco mais estressado. O que vocês estão planejando fazer nesses dias úteis, que vão vir subsequentes, pra poder auxiliar esse motorista? Porque vai ter muita rua, que hoje é mão dupla, que vai se transformar em mão única. O prefeito, Rogério Curi, fez um grande esforço de inaugurações das obras, pra agora maio, junho e sequencialmente. Então, agora, sexta-feira, o prefeito já vai inaugurar o completo Jamel, lá na Jamel Sicília, aquela rotatória embaixo, a marginal passando por baixo também, vai dar muita fluidez naquela região sul. Dia 14 de sábado, inauguraremos essas mudanças, inauguraremos não, mas faremos essas mudanças, essas melhorias no trânsito aqui do Jardim América, dois grandes novos corredores de fluxo pra todo tipo de transporte. Logo inauguraremos o viadulho da Enel. O que nós estamos fazendo? É dedicando todos os agentes de trânsito pra vir pra esses pontos, pra orientar a população, pra que ninguém desavisadamente pegue uma contramão, provoca um acidente. Então, todos os agentes de trânsito, toda a força, tarefa da Prefeitura de Goiânia, estarão colocados nesses todos esses pontos de inauguração do mês de maio, além da campanha de respeito à faixa não semaforizada. Muito obrigada pela sua participação, informações aqui com a gente. Pois é, Manu, então, durante esse processo aí, de implementação dessas mudanças, esses motoristas vão contar com o auxílio aí, desses agentes municipais de trânsito, porque a gente sabe, né, que essas mudanças aí, geram bastante confusão no trânsito. Manu? Gera confusão, gera transtorno, igual o Horácio falou, né, da questão de tirar estacionamento de um lado da via, isso prejudica o comerciante, a gente tem um hospital ali do lado, né, então prejudica também o paciente. Então, tudo tem que ser feito com muito estudo, e de uma maneira que, por exemplo, o comerciante que vai ser prejudicado com essa vaga, ele tem a condição de oferecer um estacionamento pago, por exemplo, pro cliente, né, ou, ah não, tem um estacionamento aqui perto, você pode pagar por esse estacionamento. Tudo tem que ser feito de uma maneira muito estudada para que melhore o trânsito, mas não prejudique também o comerciante, que se tem a economia, vai lá no buraco, né, então isso tudo tem que ser feito com muito cuidado. Sabe que uma coisa que eu percebo que a gente tem que ter mais atenção também em relação às escolas, é um monte de escola num raio minúsculo e que tem que oferecer ali um estacionamento, então na hora de aprovar um projeto, uma obra, qualquer que seja, tem que cobrar que aquela obra vai oferecer estacionamento, senão a cidade trava, não tem jeito, né. Obrigada, Camila, obrigado ao Horácio pela participação aqui conosco.